Zic, 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 doutor murica tá no bico, tudo limpo, star list, ok, quero ver Você comigo, é tipo nós com feijão Você comigo, bebê, é tipo nós com feijão Hoje te encontrei, quero ficar contigo Hoje te encontrei, quero ficar contigo Já faz um ano, semanas e meses que não te vejo Já faz um ano, semanas e meses que não te vejo Menina bonita, sempre que te vejo, se como a Viena Menina bonita, sempre que te vejo, se como a Viena Você comigo, é tipo nós com feijão Você comigo, bebê, é tipo nós com feijão Quando sabes muito bem que eu sou o turomeu Eu aguento tanto tempo ficar sem te ver Bebe, I love you Bebe, na França Combinas bem, tipo moringa e caldo És o meu tempero, sente e eu não animo Você comigo, é tipo nós com feijão Você comigo, bebê, é tipo nós com feijão For the grocery Just a beer Detects here, a Mark Stomberg Você comigo, é tipo nós com feijão Você comigo, bebê, é tipo nós com feijão Você comigo é tipo arroz com feijão Você comigo bebê é tipo arroz com feijão